Bom dia, Vinícius. Raquel, sejam bem-vindos. Hoje vamos estar aqui ao vivo, né, tirando as dúvidas pra vocês que estão lá no meu grupo VIP, pra vocês que estão aí, né, chegando aqui agora na internet. Jaciele, bom dia! Maria Zélia, pra você que é meu paciente também, né, Maria Zélia? A gente está aqui, vamos tirar as dúvidas. Bom dia, bom dia! E aí, Maria? Domingos, bom dia! Pro Domingos eu acho que não é bom dia, né, se é o Domingos que eu tô pensando. É o Domingos que é fora do país? É Domingos, né? Se é o Domingos que não mora no Brasil, ali é quase que boa tarde, né? Ou já é boa tarde, né? Agora às oito, deve ser uma da tarde aí. Jaciele, bom dia, bom dia! Então, vamos lá, gente! Estamos aqui, né, no Instagram e nós vamos também tirar as dúvidas de vocês. Raquel, bom dia, bom dia! Vamos tirar as dúvidas de vocês. A gente tem um grupo VIP, né, onde você, ali através do YouTube, através do Google ou mesmo daqui, né, no Instagram, você encontra ali uma chamada, um link pra você participar desse grupo VIP, né? Nós estamos voltando agora, depois do ano passado, né, começando esse ano agora, né, com as lives tirando dúvidas aqui, principalmente pra você que está lá no nosso grupo VIP também, tá, sobre a gastrite. A gente deu um intervalo aí, nós ficamos um tempo sem fazer lives, porque as festas de final de ano, né, e você também estava envolvido com elas, e nós conseguimos encontrar a COVID, né, 19. E aí a gente foi descansar um pouquinho, tá? Mas tudo bem, passamos muito bem, foi muito simples, né, nada grave com a COVID, graças a Deus. Nós passamos o Natal dentro de casa, né, mas estamos aqui. Ainda tô com a voz um pouco, né, fanha, que foi a única coisa que ficou, assim, que a COVID deixou, disse que demora um tempinho, né, mas a gente daqui a pouco recupera e vai embora. Bom dia, Renata, tudo bem? Então vamos lá, gente, ó, você tem as suas dúvidas, coloca aqui que a gente vai respondendo, tá? Rita, Rita, seja bem-vinda. Ô, Gabriel, olá, fui diagnosticado com esofagite grau 2. Uau! Se eu comprar seu curso, quanto tempo para curar? Olha só, gente, o programa Viva Sem Gastrite é um programa de 3 meses, tá? Não importa o tipo da sua gastrite. Por quê? Pessoal, eu tenho 20 anos de experiência e agora estou começando a ensinar nutricionistas a fazer esse programa também, tá? Fazer esse tratamento, porque é necessário. Eu já atendi aí pessoas do alto escalão, né, inclusive ali próximo ao governo, dizendo que é pra eu levar esse conhecimento como doutorado pras faculdades, para que os médicos também possam usar. Isso foi convite, não meu, do meu paciente que passou comigo, né? Então, assim, essa é uma comprovação, né, de que o programa é bom e funciona. E sabe por que essa pessoa falou isso? Porque essa pessoa ficou entre a vida e a morte entubado no hospital com Covid e dos que estavam junto dele, somente ele saiu de lá com vida. E quando ele encontrou o meu programa e viu o resultado que se deu na vida dele, ele falou, gente, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser levado para um doutorado para que todos os profissionais da área de saúde conheçam isso e façam isso, tá? E por que a gente tem esse conhecimento? Por que a gente consegue fazer isso, gente? Por que que a gente consegue? São 20 anos de prática, primeiro e segundo. Eu nunca deixei qualquer informação me cegar, tá? Nunca deixei. Eu sempre fui pesquisadora, sempre corri atrás de conhecimento, estudando sempre mais, mas nunca desta forma, sempre assim, com visão aberta. E tem uma outra coisa, eu sou apaixonada por entender como o corpo humano funciona. Se você sabe como o corpo humano funciona, você consegue resolver problemas do corpo humano, tá? E não só como o corpo humano funciona fisicamente, mentalmente também, tá? Por isso eu fiz ali o coaching integral sistêmico, né? Pela Febracis, uma especialização, né? Pela Febracis aí de Paulo Vieira. Excelente profissional, excelente. E eu aprendi muita coisa. E a melhor maneira de a gente entender a vida e as pessoas é primeiro se entendendo, se resolvendo. E é isso que acontece quando você entra nessa especialização. Então, foi muito bacana. E aí a gente entende como o ser humano funciona. As emoções afetando o nosso cérebro. E nós temos hoje muita coisa sobre o sistema nervoso central, intérrico, que você já deve ter escutado. Que o intestino modula a nossa cabeça, a nossa cabeça modula o nosso intestino, né? Se você tá nervoso, dá uma diarreia e eu prendo o intestino. Não é mesmo? E se você está com diarreia, como é que fica o seu humor? Ou se o seu intestino prende, como é que fica o seu humor? Então, existe uma via. Imagina você com gastrite, né? Então, nós temos ali 20 anos de prática de consultório. E eu juntei tudo isso com a minha fome de conhecimento. Por isso a gente tem um programa. E olha, não se engane. Com menos de 3 meses, você não tem cura de nada. Porque isso é neurocientificamente comprovado. Nós precisamos de pelo menos 90 dias para começar a construir células jovens, nova e saudáveis. A maioria dos pacientes, eles ficam curados no final dos 3 meses. Existem alguns que mesmo fazendo o tratamento, não ficarão 100% curados. Porque isso, eu sempre falo que nas minhas lives, acho que eu tenho mais de 100 lives gravadas aqui no Instagram. A gente sempre fala isso. E quem assiste no YouTube também as nossas lives, a gente sempre fala isso, né? O nosso programa, ele tem 90% de assertividade. Porque existem pessoas que possuem outros problemas. Tipo doenças autoimunes. Então, a gente consegue ajudar? Sim, a gente consegue ajudar essa pessoa com uma doença autoimune. Com certeza. Mas a gente não consegue curar, fazer aquilo que a gente quer que fique 100%. Dos mais de 5 mil pessoas que eu tratei e curei, gente. Foram 5 mil pessoas curadas com o programa. Então, é mais disso que a gente tratou. Então, 90% dessas são curadas. E olha, uma taxa muito pequena dessas pessoas precisaram continuar o tratamento por mais um ou dois meses. Para encontrar a cura, tá? Então, assim, depende da imunidade, da sua resposta imunológica, da sua idade também. Isso faz uma grande diferença, tá? E quanto mais jovem você é, maior é a sua reprodução celular. Pessoas chegaram aqui no programa que eu achava que eu não ia conseguir ajudar. Sinceramente. Eu achava que não conseguiria ajudar. Mas aí a pessoa insistia, me ajuda, Solange, você é a minha última esperança, não sei o que que eu faço. Falou, vamos tentar. E em dois meses estava curado. Eu ficava assim, gente, isso é um milagre. Então, você nunca sabe a resposta imunológica de cada pessoa e o que levou aquela pessoa à gastrite. Então, a gente vai tentando entender durante o programa acompanhado. E claro, no 100% online não tem como a gente entender isso. Mas nos que eu acompanho, nos que fazem o tratamento acompanhado comigo, a gente vai tentando entender o que a pessoa tem, o que foi que levou ela a ter aquela gastrite. Que no momento que você erradicar isso, coisa, bom dia, Ivan, coisa que o remédio não faz. E o médico não tem esse tempo, gente. O médico não tem esse tempo de ficar conversando com você, tá? Aí, respondendo o que o Gabriel estava falando, esofagite grau 2 já é uma agressão bastante grave. Uma agressão bastante grave, né? Mas você já tem um problema bem acentuado, tá, Gabriel? Já é bem acentuado, porque já é grau 2. Isso pode te levar a um esôfago de barite, tá? O que é isso? Segundo a medicina, não existe cura para esôfago de barite, mas sim uma migração aí dele para o câncer. E outra coisa, gente, o pessoal fala assim, ah, você cura só gastrite e você cura refluxo também. Gente, entenda, não existe refluxo sem gastrite. Amo médicos que não tenho nada no meu estômago, é só refluxo. Claro que tem, não tenho machucado, por isso que eu falo, gente. O remédio, ele não cura gastrite. Por quê? O remédio é feito para remediar. Ele vai aliviar uma dor, aliviar uma queimação, ele amortece a parede do seu estômago e você não vai sentir a queimação. É isso aí, é isso que o remédio vai fazer. Remédio nenhum no mundo, gente, eu atendo seis países, mais de seis países. Remédio nenhum no mundo inteiro curou a gastrite de alguém até hoje. Aí você vai dizer assim, ah, mas fulano foi ao médico, ele deu um meperazol para ele e em dois, três meses ele ficou bom. Mas por quê? Porque o que ele tinha era uma irritação ali no estômago devido, de repente, a alguma medicação que ele tomou, algo assim. E ele tinha uma boa digestão, só que isso aumentou a fermentação, aumentou a queimação. E aí um meperazol, um meperazol, sei lá o que ele tomou ali, que o médico passou para ele, ajudou. Ajudou. Mas não a gastrite que você tem, que está te trazendo refluxo, principalmente de grau dois. Então, quando você tem um refluxo, é porque você tem um problema de digestão dentro do seu estômago. E até você não resolver esse problema que remédio nenhum no mundo resolve, você não vai ficar sem gastrite. E nem vai resolver seu esôfago. O médico até te dá uma domperidona, te dá um remédio ali, né? Não gosto muito de ficar falando o nome do remédio, porque às vezes a pessoa vai e compra. E não você deve comprar nada sem a prescrição médica, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, a pessoa toma o remédio que o médico passou, né? E aí diminui aquela acidez, né? Uma domperidona, por exemplo, que ela ajuda o alimento a sair mais rápido do estômago, né? Um dexilante depende de cada pessoa e do tipo de gastrite. Por isso que você não deve ir à farmácia e comprar o seu remédio. Tem que ser por prescrição médica, tá? Aí você faz o quê? Você faz com que o alimento saia mais rápido do seu estômago e um superação de ácido que vai impedir que você produza ácido. É uma acidez muito forte, um pH muito alto. Um pH muito alto seria 0,8, né? E não 7. Dentro do estômago, 7 é básico. Ácido é 0,8, 2, 1,5, tá? Então, impedindo essa acidez, ocorrer refluxo quando vem pro esôfago. Ele vem bem básicozinho, tipo 6, 7, aí não vai machucar o seu esôfago. Aí você vai começar a sentir, deixa eu pegar minha água aqui. Você vai começar a sentir os benefícios desse remédio no seu esôfago. Mas a sua gastrite, igual tratar a capilóide, mas a sua gastrite fica lá. Porque o remédio, ele não cura gastrite, tá? No tratamento da esofagite, irei continuar tomando os prazois? Ó, outra coisa, Gabriel. A gente faz desmame de remédio aqui, tá? A gente faz desmame. E você só vai tirar os prazois, vai tirar os zóis que você tá tomando. Depois, ali, nós começamos com a fase de eliminação. Nessa fase de eliminação, você vai fazer testes pra ver se você já tem... Pra ver, primeiro, ver o quanto a gastrite já fez mal pra você no seu corpo. Rastreamento metabólico. Segundo, pra ver se isso já desenvolveu síndrome fúngica ou uma desbiose intestinal. Então, você vai fazer todos esses testes. Se você fosse fazer no meu consultório aqui, seriam 500 reais pra gente aplicar esses testes. Você faz lá dentro do programa. Então, mesmo que seja no online. E o programa online, ele só custa 297 reais. Você pode parcelar em até 12 de 29. Então, só não cura gastrite quem não quer. Mesmo que seja pra tentar, eu vou tentar. Gente, você gasta isso de remédio por mês, sabendo, tendo a certeza que não vai curar. Então, vale a pena ter uma tentativa. Se você quer pensar dessa forma, tá? Então, assim... A gente vai fazendo, quando a gente faz acompanhado, é claro. No online, não tem como eu tiver que fazer isso. Mas a gente vai fazendo o desmame. Se você toma, por exemplo, uma... É um... Não dou a peridona, mas um... Que eu ia dizer um... Pode ser um omiprazol de 40. A gente começa dividindo esse comprimido. Ao meio, depois da primeira semana. Eu, depois da primeira quinzena. A gente começa dividindo esse prazol no meio. Você toma só 20. E na segunda semana, você vai tomar dia sim, dia não. Mas isso tudo observando os seus sintomas. Tem pessoas que, às vezes, precisam... Eu já tive paciente que tinha problema muito sério de refluxo. Mas sério mesmo. Seríssimo. Que nada curava o refluxo. Foi tomando o tom peridona até o final do tratamento. Três meses. Tomou o tom peridona até lá. Fazendo a terapia nutricional que a gente orienta. Usando os fitoterápicos que a gente orienta. Só que daí, quando chegou no final do terceiro mês. A gente retirou o tom peridona. E ele estava curado. Por quê? Você não precisa ficar sentindo dor. Refluxo. Regogitando. Para tratar a gastrite de forma natural. Se... Se você vai precisar de uma medicação. Vai continuar tomando a medicação que você tem ali. Porque o nosso intuito aqui. É ajudar você a curar a gastrite. E não a ficar se fazendo de mate. Aí ele perguntou mais aqui. O Gabriel perguntou assim. Depois do tratamento. Irei poder tomar café e leite. E comer um churrasquinho de vez em quando? Tá. Deixa eu responder da seguinte maneira. Você pode voltar a comer o que você quiser. Só que assim. Se o que te trouxe a gastrite. Foi café com leite. Por que é que você vai continuar tomando café com leite. Se você sabe que você vai voltar a ter gastrite. Por que eu falo isso? Entra a mensagem aqui. O meu celular começa a tremer. Por que que eu falo isso? Gente. Leite não presta. Vou dizer. Vai. Entra lá no meu blog. Tem até um... Viva Sem Gastrite lá. Eu tenho um blog. Tem o... Tem o... Tem o muco no seu intestino. Ele aumenta a permeabilidade intestinal. E você não vai ter só gastrite. Tá. Você vai ter uma osteoporose. Você vai ter um problema sério de fígado. Você vai ter um problema de artrose. Você vai ter um problema ali de dificuldade de produção de GABA e serotonina. Vai ter depressão. Ansiedade. Você vai ter pressão alta. Diabete. Pra que insistir num alimento que não presta? A gente tem que entender isso. O que é o café? Quem tem refluxo, o café é excelente pra aumentar o refluxo. Por quê? Porque o café, ele dilata, ele relaxa as válvulas, ele não deixa ela se fechar. Toda cafeína faz isso. Se alguém perguntou. Ah, mas será que é a minha cerveja? Gente. Cerveja tem o quê? Álcool. Se você tá tomando cerveja sem álcool, tudo bem. Cerveja tem álcool. O álcool, ele queima. Quer entender o que o álcool faz na célula do seu estômago? Põe um pouco de álcool assim. Eu tenho uma cerveja no coco. Que nem eu tenho um copo aqui, ó. Com a minha aguinha. Põe esse tanto aqui, pega um ovo, quebra, joga dentro. Vai cozinhar o ovo. Vai destruir, vai cozinhar. Vai destruir toda a célula. Vai alterar toda a célula do ovo. Que o ovo é uma célula viva. A gente usa ele pra mostrar pra vocês. Então, pra que que você vai continuar insistindo em algo que tá te fazendo mal? Você tá hoje ali numa... Né? Use a palavra que você quiser. Você tá sofrendo. Não tá encontrando saída. Tá há anos ali sofrendo. Sofrendo e vendo que o seu problema só tá agredindo. Daqui a pouco você pode até ter um câncer. E você quer... Você tá chorando alimentos que tão te matando. Com relação ao teu churrasquinho, não tem problema. Eu não sou fanática por carne. Também não sou vegana. Eu como lá, esporadicamente. Nesse ano novo, a gente comeu um churrasco. Ontem mesmo a gente fez isca de frango aqui em casa. Então, assim, a gente come, esporadicamente. Você tem que aprender a comer. E é isso que você aprende lá dentro do programa. Quando eu como carne, como eu vou comer ela pra ela não fazer mal? Por quê? Porque carne não tem fibra. Tem fibra muscular. Mas não é fibra que ajuda o intestino a funcionar. Carne não tem água. Mas tem sal e gordura. O processo de digestão da carne não é o mesmo de uma maçã. Não é. A carne, ela meio que... Ela se decompõe dentro da gente. E olha, pra você... O que é digestão? É desde a mastigação aqui na boca até a hora que o cocô vai embora, tá? Pra quem digere corretamente os alimentos. Quem não tem gastrite. E que tem uma boa produção de ácido. Que digere corretamente os alimentos. O peixe, ele é digerido da boca até o cocô, tá? Ele é digerido em aproximadamente aí 12 horas. O peixe. A carne de frango em 24 horas. A carne de gado em 48 horas. E a carne de porco em 72 horas. Quanto mais as carnes ficam dentro de você, mais elas vão putrefando, vão apodrecendo. Vamos usar essa palavra. Vão se decompondo. E quanto mais elas se decompõem, mais você vai alimentar as bactérias ruins do seu intestino. E mais toxina você vai levar pro seu corpo. Aí você vai estar sempre nervoso, cansado, sem energia e estressado. Por isso a gente ensina a comer essa bendita carne. Que tem gente que acha que se não comer a carne morre. Então não teria nenhum vegetariano no mundo. Isso não é verdade. E os vegetarianos tem mais saúde dos que comem carne, tá? Mais energia e disposição são mais jovens. Isso é comprovado cientificamente. A gente come a carne porque a gente gosta. Tem, sei lá, né? Tem esse costume. Mas não, porque o nosso corpo precisa. Pode ter um profissional de saúde. Quando o meu paciente chega ao médico e fala. Olha, eu tô fazendo um programa assim, assim, com a nutricionista. Minha gastrite tá curando. Ah, nossa, e o que você tá fazendo? Olha, eu tô assim. Nós estamos comendo carne no primeiro mês. Aí o médico começa a xingar. Começa a gritar. É isso que acontece, gente. Tinha que filmar esses médicos. O médico começa a gritar no consultório com o paciente. Que quem tá do lado de fora fica assustado com o que tá acontecendo lá dentro. Tá? Isso já aconteceu muito com os meus pacientes. Mas essa xingar e me chamar de louca é um elogio. Só porque a gente retira a carne no primeiro mês. Pensa comigo, ó. Você, pra digerir uma carne, você precisa de um pH 2. Você não tem e ainda tá usando um supressor de ácido. O que que acontece com essa carne no seu estômago? Você nunca vai se livrar da gastrite. Tá? Por isso que eu digo, tem que entender do corpo humano. O médico que gritou lá com as minhas pacientes deveria entender, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui mais. Leite. Olha, todo, Raquel, todo leite de cereais. Olha, você pode fazer leite de aveio, você pode fazer leite de arroz, você pode fazer leite de coco. Tem até leite de coco pronto já, né? Todos esses leites tem pronto, mas você pode fazer em casa. Ah, seu Lange, como é que faz o leite de aveio? Gente, é super fácil. Super fácil. Você pega meia xícara de aveio, por exemplo, deixa de molho na água ali. Nem precisa de tudo isso. Aí depois você bate no liquidificador com água fervendo. Tá pronto, o leite de aveio. Pega um punhado de castanha, qualquer tipo de castanha, joga ali dentro do liquidificador. Põe água quase fervendo dentro e bate. Tá pronto o leite. O Ivan falou que ele tá com 53 dias hoje de tratamento. Tem dia que está bem, tem dia que está ruim. Diz ele que essa gacite tá difícil, porém não sinto azia, não sinto refluxo, não sinto dor. Só o incômodo no estômago, um desconto, deve ser um desconforto que ele quis dizer, né? É porque ainda depende muito do tipo de gastrite também, né gente? Então dependendo do tipo de gastrite, o sistema nervoso também atua ali. Então dependendo do tipo de gastrite, você vai ainda tendo manifestações. Eu já tive pacientes aqui que a gente fez o tratamento três meses. Ele fez a endoscopia, que é o que eu peço sempre, né? Terminou o terceiro mês, vai fazer a endoscopia. Aí verifica como você está. E às vezes não tem nada. O médico fala, olha, você não tem nada, 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 nada. Não tem refluxo, seu estômago está rosinha, não tem nenhuma irritação, tá tranquilo aqui. Mas mesmo assim a pessoa sente um desconforto. Isso tem muito a ver com o sistema nervoso, tá? Com o nervo vago, com outras coisas. Então tem que ter paciência mesmo. E 53 dias é só o começo, né? É só o começo, só o começo. Então quer dizer, parabéns aí pra você, né? Parabéns, porque olha, não está tendo refluxo, não está sentindo azia. Nossa! Agora é só fazer o que? Sabe o que, Ivan? Agora você vai trabalhar. Foi Ivan, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É. Agora, Ivan, você vai trabalhar na cicatrização do tecido. Substituição do tecido doente por tecido saudável. Até terminar ali o programa. Excelente. Vamos ver o que mais aqui. Bom dia, Rose! A Rose está aqui com a gente. Bom dia, Rose! Olha, Ivan diz que estou desde maio com essa gastrite. Não é fácil. Não é fácil não, ó. E a gastrite começa a dar perda de peso. Por quê, gente? Primeiro, pra você absorver ferro no seu corpo, você precisa de acidez. Pelo menos um pH 2, né? E quem tem gastrite vai usar um supressor de ácido pra não ter esse pH. Né? Então, já não tem ferro. Vitamina D é a mesma coisa. B12 é a mesma coisa. Você precisa de um pH pelo menos 2 pra produzir, vamos dizer assim, aquela enzima, né? Fator intrínseco que ele vai encapsular, ele vai retirar. No estômago ele faz a retirada da B12 dos seus alimentos. Ele guarda ela e carrega pra baixo do seu intestino delgado. E lá ele libera ela pra ser absorvida. Então, você precisa de um pH pelo menos 2 pra fazer isso. E se você está tomando um zol da vida, um domperidona, qualquer coisa, não tem. Então, você começa a ter falta de vitaminas, tá? Falta de minerais, cálcio, tá? Você começa a ter falta de vitaminas e minerais que são importantíssimos pra absorção daquilo que você come. E aí você começa a não absorver. E aí começa a ter outra coisa. Todo remédio que você usa, ele causa desbiose intestinal. E aí você começa a ter uma reprodução de bactérias no seu intestino que não vão te ajudar a absorver. Elas só vão comer o que você faz. E não vai deixar seu corpo absorver. E outra coisa, vai aumentar a permeabilidade intestinal. As toxinas que deveriam ir embora vão pra sua corrente sanguínea. E aí você começa a ter outros problemas. Unha quebradiça, coisinha leve. Vamos falar de coisinha leve. Unha quebradiça, queda de cabelo, Perda da memória, não dorme bem. Fica, começa com medo de comer, porque já começa a trabalhar aqui, né? O seu sistema nervoso. Começa com medo de comer, né? O que mais? Coisinhas pequenas. Vamos lá. Aí tem gente que tem dor de cabeça, começa a dar problema na visão. Começa a sair fungos no corpo. As mulheres começam a ter candidíase de repetição. E lá vai. História vai longe. Pode, inclusive, desenvolver Alzheimer. E problemas de tireoide. Porque se você começa a ter uma ferritina baixa, Isso vai interferir na sua tireoide, tá? E pode trazer um problema de tireoide. E quando instalado o problema de tireoide, Ele é um problema autoimune. A doença da tireoide é um problema autoimune. O seu corpo se destruindo. Então, gente, gastrite não é brincadeira. Não é uma dorzinha de cabeça, não. Não é brincadeira. E até uma dorzinha de cabeça não é uma dorzinha de cabeça. Porque tem que saber de onde ela vem. Pode ser que seja um problema grave. A Rose já sabe, né, Rose? Deixa eu ver o que mais aqui. É, nós temos encontros. Quem tá no grupo da segunda-feira, de 15 em 15 dias, Eu não tô lembrado. Tem que olhar a agenda aí. Dos grupos de vocês. É porque eu tenho vários grupos. Mas, se for o de hoje, Nós temos encontros. Nós tivemos um encontro semana passada, Mas foi, eu acho, da quarta. Então, eu acho que essa semana sim. Hoje sim, hoje é noite. Ok, gente? Eu sei que tem muita coisa aqui, né, Pra gente responder. Mas, na segunda-feira, a gente tá aqui. Então, ó, vamos... Agenda... Anota aí na sua agenda. Você que tá me assistindo no YouTube. Venha pro Instagram. Se inscreva aqui no Instagram, tá? Eu vou deixar essa live lá no YouTube também depois. Se inscreva no Instagram. Venha aqui toda segunda-feira. A gente tá aqui pra te ajudar a tirar suas dúvidas, tá? Com relação a gastrite, tá? Pra te ajudar a entender esse processo. E entendendo esse processo, gente... Antigamente, a gente fazia imersões, né? De 15 em 15 dias. Mas, a gente percebia que nem todo mundo conseguia estar na imersão. Então, as pessoas não conseguiam estar ali. E, às vezes, eram poucas pessoas. Então, o que a gente fez? Né? E olha que nós fazíamos as imersões às 9 horas da noite. Que era onde a gente mostrava muita coisa pra vocês aí. Alguém me perguntou lá dentro do grupo VIP... Se no programa já teve gente que tratou gastrite ilusiva. Gente, muitas pessoas. Então, assim... Às vezes, a gente não tem o vídeo dessa pessoa. Por quê? Porque... Às vezes, a pessoa não quer se expor, gente. Porque eu atendo... Eu atendo mais de 6 países. E eu atendo desde aquela pessoa que mora lá na roça. Tá? Até pessoas de alto escalão. Então, assim... Nem todo mundo gosta de ficar gravando vídeo e de se expor. A pessoa fica meio constrangida. Então, a gente traz pra você os vídeos. E aquelas pessoas que tiveram a coragem de fazer. E chegaram até aqui e fizeram. Nós temos ali empresários que fizeram vídeos. Nós temos agricultores que permitiram a gente botar a fotinha deles. E colocar o que eles falaram. Nós temos professores. Nós temos trabalhador comum. Servidor público ali. Então, a gente tem uma escala bem mescladinha ali. Mas você não vai encontrar nenhum advogado. Que fez um depoimento pra mim. Não até agora. Você não vai encontrar nem um funcionário que trabalha lá perto do governo. Político. Bancário. Você não vai encontrar. Porque eles não querem se expor. Tá, gente? Eles não querem ficar se expondo. Fica chato pro trabalho deles. Mas, assim, a gente teve... Quem fala que tinha refluxo, tinha esofagite erosívia também. Às vezes, a pessoa, na hora de gravar o vídeo, ela não fala. Porque ela não quer se expor demais. Dizer que ela tinha refluxo e mais esofagite. Eu tinha uma professora com esófago adibarite. Eu tinha uma dona de casa, do lar, né? Agora, no momento que tava aposentada, né? Porque já tinha trabalhado por muitos anos aí. Com gastrite autoimune, por exemplo. Mas ela nunca gravou um vídeo. Ela até falou que ia gravar, mas ela ficou... Sequelas da Covid ainda aqui, né? Ela ficou, assim, um pouco constrangida em gravar. Então, assim, a gente traz pra você o que a gente consegue trazer, né? Mas, a gente tratou, sim, tá? Muitas, muitas gastrites erosivas, tá? Ó, a Jaciele tá perguntando assim. Doutora, como faz o leite de coco? Bom, se você for fazer em casa, se você mora no norte, né? Não sei o que você mora, tem muito coco ali, né? Eu já morei no norte, tem muito coco. É muito simples. Você pega, tira aquele coco dali de dentro, né? Aquela massinha. Bate no liquidificador, você já tem leite de coco. Ou se você só tem acesso ao coco no mercado. Comprar aquele coquinho ralado. Comprar um que não tem açúcar, né? E nem é molhadinho. Comprar um seco. Põe ele de molho ali um pouquinho na água. Na água quente, que ele vai se soltando, você bate ali e tá pronto. Então, assim, pra meia xícara de coco, dá um litro e meio de leite, né? Que você pode fazer. E outra coisa. Hoje nós temos a cerealista, acho que é Santa Filomena. Lá em São Paulo tem vários cerealistas. Que você hoje consegue comprar e eles enviam pelo correio na sua casa. Né? Só não pensa assim. Pensa o seguinte, quando a gente compra fora assim, não é baratinho, né? Hoje tá o quê? Uns 100 reais, eu acho, um quilo de leite em pó. De coco, de amêndoa, algo assim. Mas dá bastante, né? Porque você vai usar aí duas colheres de sopa pra fazer uma xícara, né? Então, ou então você faz em casa mesmo. Muito simples, tá? Dá pra fazer de arroz, como eu falei. Dá pra fazer de aveia. Gente, o leite de aveia é melhor que o de coco pra saúde, tá? Muito melhor. Tá bom? Eu vou responder um pouquinho aqui, mas se não o seu horário já tá dando também. Mas a Jaciele falou que tem refluxo, mas o refluxo é na garganta. Não é na garganta, Jaci. Ele vem do estômago e vem pra garganta. Tá? Tem paciente de Portugal, sim, Fernando. Fernando, eu não sei se eu posso falar o nome, né? É antiético. Mas aqui, aqui com vocês, tem o paciente de Portugal. Tá? Tá aqui com vocês, aqui na live. Tá bom? Já tratei bastante gente de Portugal, sim. Ó, a Rose falando aí. Comprou leite de coco e açúcar de coco no mercado de produtos naturais. É. Gente, com relação a açúcar. Sendo de coco, sendo mascavo, demerara, é tudo açúcar. Tá? No seu corpo vai fazer o mesmo efeito. Tá bom? Saudade de você, Rose. Gente, beijocas. E a gente vai se ver de novo na segunda-feira aqui, né? Essa é a nossa primeira segunda-feira do ano que a gente tá aqui. Então, você que tá lá no grupo VIP, né? Que tá com a gente ali. Você que tá no YouTube, quer entrar no grupo VIP, venha com a gente também. Eu vou colocar aqui embaixo no vídeo o endereço pra você entrar no grupo VIP, tá? E vem tirar suas dúvidas. Venha tratar a sua gastrite, tá? Esses dias alguém falou assim, Ai, Solange, mas o seu tratamento é muito caro. Gente, eu tenho tratamento que já falei aqui, que você pode parcelar no seu cartão em R$29,00 por mês. Nenhum remédio, você não gasta só isso de remédio. E você tá tendo uma alternativa de cura de gastrite, tá? Tá tendo uma alternativa de cura da gastrite. Claro que nós temos mais. Nós temos outros programas que daí são acompanhados, né? Mas você pode começar no 100% online, tá? Que tem todo o tratamento ali, né? E se você achar que precisar de algumas consultas, você paga algumas consultas avulsas comigo e eu vou te orientando. Também dá pra você fazer isso. Ou então entra num programa acompanhado, né? Entra num programa acompanhado e aí a gente tem vários preços no programa acompanhado. Até o de R$2.500,00, onde a gente faz só com você. Mas você não precisa fazer o de R$2.500,00 se nesse momento não dá pra você. Faz online. Ou então entra no Desafio 30 Dias. Ou então entra no nosso grupo VIP, né? É, Rosa. É isso mesmo. É caro é gastar com remédios, tá? Tem gente que gasta no ano R$1.000,00 com remédios que não curou. Tá? Tem isso mesmo. Só você fazer ali, que não usa Dom Peridona ali, faz a conta. Dá R$1.000,00 por mês. Há quantos anos? Então a gente tem que investir naquilo que dá certo. Investir no que dá certo, tá bom? E o que a gente traz aqui no programa pra vocês de terapia nutricional, não vai resolver só a sua gastrite. A gente ensina você a comer. E isso vai resolver sua vida, seus problemas. E hoje, gente, nós temos um vírus que veio pra ficar. Um vírus que veio pra ficar e você precisa trabalhar a sua imunidade. E você aprende isso lá dentro. Você aprende a suplementação correta pra imunidade. Você aprende alimentação correta, terapia correta, nutricional. Como eu devo comer pra minha vida, pra eu ter saúde. Isso é super importante. Eu comecei essa live, bom dia aí, pra quem tá chegando aqui. Eu comecei essa live aqui falando que nós tivemos Covid agora, né? Todos nós, menos a minha filha. A minha filha não teve nada, nenhum sintoma, nada. E tava aqui junto com a gente, né? Então, assim, nós passamos o Natal dentro de casa, né? Com Covid. E ninguém ficou mal, assim. Passamos tranquilo. Nós ficamos dentro de casa porque é a orientação, né? É o protocolo. Tem Covid, não sai. Fica dentro de casa. Mas a gente ficou de boa, tranquilo. E a Covid, assim, ela vai sempre, né? Eu tô indo um pouquinho fã e tal, né? Mas é que eu falo muito, eu trabalho com a voz. Então, a gente, a Covid vai sempre te pegar. Um vírus, ele vai sempre tentar pegar você na sua parte mais fraca, né? E em quem tem gastrite, ele vai atacar gastrite, vai piorar gastrite, vai atacar o pâncreas e o fígado. Tá? É isso que acontece. Então, assim, se você tem uma boa imunidade, né? É bom você tratar aí as suas doenças. Também é a única coisa que a gente tem. Ninguém tem diabetes, hipertensão. E eu já tenho 51 anos, né? Não sou obesa. Não tem nenhum outro problema de saúde. A gente só contraiu a Covid, que diz que todos vão pegar, né? Tem jeito. E passamos de boa. Então, e assim, comendo normal, mas aprendendo a comer. E é o que a gente ensina dentro do programa. Então, você vai aprender a levar isso pra sua vida. Isso é muito bacana. Tá bom? A Selma. A Selma. Muito bem, Selma. Nós estamos também dando a nossa live hoje, né? Segunda-feira a gente volta aqui de novo. E eu vou deixar essa live gravada, sim. Vou gravar ela lá no YouTube também, tá? Olha só. Tem pangastrite, né? Selma, eu vou te falar assim, de forma resumida, bem resumida. Como é que a gente erradica H. pylori de forma natural? A gente usa o carvão. Carvão vegetal. Isso aqui tem todo um processo e outras coisas junto. E a terapia nutricional. Mas a gente usa o carvão vegetal. O carvão vegetal, ele é usado no laboratório como meio de cultura pra estudar o H. pylori. Porque o H. pylori gosta de comer o carvão. Só que, como o carvão é poroso, uma vez que o H. pylori entra no carvão, ele não consegue sair. Então, os cientistas conseguem pegar até o óvulozinho do H. pylori ali no carvão e estudar ele sem que ele se reproduza, sem que ele se abra. Porque o carvão, porque o carvão não deixa ele nem se abrir. Olha que fantástico! Isso é artigo científico. Eu tô resumindo, falando de forma bem simplória, a linguagem do artigo que fala sobre isso. Então, você consegue fazer isso daí. Olha que bacana! Selma, a gente consegue te atender assim. Você pode mandar um direct pra mim aqui embaixo do vídeo. A gente vai deixar o telefone também pra você entrar no meu WhatsApp. E se você entrar lá no link da minha bio, você vai ver que tem até como você agendar uma consulta gratuita comigo. A gente faz isso também, tá? Coisa que não se vê por aí. As pessoas vendem programas muito mais caros do que os meus, tá? E eu já comprei alguns e vi que não tem nem a metade do que o meu tem, tá? E não atende ninguém. Então, assim, a gente tenta deixar um valor mais acessível possível pra você, tá? Entra ali no link da bio. A consulta, a primeira consulta pra gente conversar, pra ver que tipo de gastrite, ver o seu exame, te orientar, te direcionar, ela é gratuita, tá? Você pode agendar ali. Tá bom, Selma? Entra no link da minha bio, ó. Você tá aqui, né? Vou deixar essa live gravada. Entra ali ou pega em qualquer post, meu. Clica lá na minha fotinha, vai dar lá na minha bio. Tanto na minha bio, embaixo tem um linkzinho ali em azul, acho que é se não me engano. Se clica nele, ele vai abrir um card link e um deles é uma conversa gratuita. Entendeu? Acabei de explicar aqui, tá? Clica na minha fotinha, onde você tiver qualquer post meu ali. Ou se tiver, ela vai, clica lá na minha fotinha. A fotinha vai abrir a minha bio. O que é a minha bio? É onde tem a minha foto, onde fala que eu curo a gastrite, onde tem todos os meus posts. E aí tem ali embaixo, depois que explica que eu curo a gastrite, tem um linkzinho azul. Clica nele, ele vai abrir, vai abrir uma página de links. Em uma dessas, em um desses, na página de link, um dos links que tem lá, fala, agenda sua consulta gratuita. Nada, a gente se vê daqui a pouquinho. E até segunda-feira, pra quem não é meu paciente. Tchau. Isso aí, vamos conversar amanhã, então, Lopes. Tchau. Tchau. Obrigado.